Entrou na Câmara um pedido de abertura de comissão especial de inquérito para investigar supostas irregularidades no Complexo Marco Zero. A proposta é do vereador Jamil Janene e já tem assinaturas para iniciar os trabalhos. A denúncia tem base numa investigação da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, que instaurou o procedimento para verificar a concessão de Alvaraz e Abitse para os empreendimentos do complexo. Parte dele começou a funcionar sem a documentação obrigatória. O idealizador do empreendimento, Raul Fugêncio, confirmou a informação ao ser convocado pelos vereadores no ano passado. Algumas discussões sobre o secretário, sobre a prefeitura, sobre os servidores, e diante também do fato do Ministério Público estar abrindo uma investigação sobre a situação do Marco Zero e a prefeitura logo em seguida também abriu uma sindicância. Eu acho que a Câmara tem que buscar informações. Existe uma preocupação sobre Alvaraz e construções, existem muitas reclamações. Então, essa comissão vai levantar o que acontece na cidade de Londrina, por que demora, o que acontece. E a fala do empresário, e queria dizer para ele, ele vai ter todo o apoio da Câmara, o importante é ele abrir a caixa de ferramenta, falar o que aconteceu, por que ele está, com essa fala, criticando e reclamando os servidores da Secretaria de Obras que não liberam Alvaraz. E o que acontece? Se tem propino, vai ter que falar, se não tiver, vai ter que falar. O que acontece? Sociedade exige uma explicação. Aquilo ali está virado num antro. A parte que deveria estar na prefeitura ou com a prefeitura não está ainda, de acordo com o município. Porque parte daquele complexo do Marco Zero deveria ser doado ao município. A lei exige. E ainda não foi doado, porque o empresário Raul Fulgencio tinha dívidas trabalhistas, ou tem, não sei, outros problemas lá, sabe Deus quais são os problemas, enfim, não foi respeitado o acordo. Além disso, o empresário, ele, o empresário londrinense, sabe agora do que eu vou falar. Tem tanta coisa que ele precisa respeitar e lei que ele tem que cumprir, fiscalização que ele tem que enfrentar. Será que é justo que alguém tenha o direito de passar por isso? Ou construir ou fazer empreendimento, seja lá o que for, sem ter que passar por isso, por fiscalização e tal e tudo mais? Então, essa comissão, eu espero que, assim como a investigação do Ministério Público, levante tudo isso. Levante tudo isso. Por que está demorando? Por que construíram sem alvará? Quem foi que deixou construir sem alvará? Quem foi que autorizou? Ou quem foi que deveria ter barrado e não barrou? Por que pode para um e não pode para outro? Por quê?